Você está procurando por um novo plano de celular, mas os planos pós e pré-pagos não tem muito a ver com você? Pode ser que um plano controle seja o ideal para o seu caso. Veja só, os preços são fixos, as formas de pagamento são inúmeras e tem muita internet para você gastar. Fora os benefícios, que dependendo da operadora, podem te deixar conectado o tempo todo com ofertas especiais para redes sociais. Mas, como escolher o melhor plano controle com tantas opções no mercado? Essa é a nossa tarefa nesse vídeo. Roda a vinheta! Olá, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos que te ajuda a encontrar as melhores ofertas. O que é o plano controle? Plano controle é tipo um plano pré-misturado com um plano pós, que você paga um valor fixo por mês e recebe uma franquia mensal de internet, ligações e SMS. Os tamanhos das franquias liberadas pelas operadoras dependem do pacote escolhido. Os planos controle são ideais para quem tem um perfil mais conectado, que acessa diariamente as redes sociais, usa aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, e também usa com mais frequência o celular, para falar ou mandar mensagens. Qual é o melhor plano de celular controle? A Anatel divulgou os resultados da pesquisa de satisfação e qualidade de 2021 e a operadora que saiu na frente em planos pós-pagos controle foi a Claro. O plano controle mais barato da Claro é o de 6GB. Você fala ilimitado com todo o Brasil, manda SMS e tem acesso a alguns aplicativos de forma ilimitada. Ah, e esse plano não tem fidelidade. Já o plano da Claro com mais internet é o Claro Controle 10GB, que pode chegar até 15GB se você levar seu número para Claro. Esse plano é oferecido em duas modalidades, com e sem fidelização. Sem a fidelidade, independente da forma de pagamento, o valor do plano fica 15 reais mais caro. Vivo Controle é bom? Vivo Controle ficou em segundo lugar no ranking da Anatel. Entre os planos controle, o da Vivo é o mais caro e tem apenas 5GB de internet na franquia principal, o que não é nada ruim, hein? As ligações e os SMS são ilimitados para todo o Brasil, usando o 15. Ele também tem apps ilimitados incluídos, como o WhatsApp, que é liberado para o envio de fotos, vídeos, textos e chamadas de voz. A operadora ainda oferece uma franquia de internet exclusiva só para redes sociais, mas aí tem uma fidelidade de 12 meses. Team Controle é bom? A Team ficou com terceiro lugar no ranking de 2021 da Anatel, entre os planos pós-pagos, que incluem os planos controle. O plano controle mais barato da Team é o de 5GB. Ele tem o mesmo valor do Vivo Controle e também tem fidelidade de 12 meses. Com ele, você fala ilimitado com o fixo ou móvel do Brasil, manda SMS para qualquer operadora e navega sem nenhum desconto na franquia principal, nos apps no Messenger e no WhatsApp. Oi Controle é bom? A Oi ficou em quarto lugar no ranking da Anatel. Plano controle de menor valor da Oi não tem fidelidade. Os apps inclusos são o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. E você pode usá-los de forma ilimitada. A forma de pagamento pode não ser tão atrativa para algumas pessoas, já que para assinar precisa de um cartão de crédito ativo. Bom, no fim das contas, o que importa mesmo é se o plano e a operadora satisfazem as suas necessidades e estão dentro do seu orçamento. Você pode usar o comparador de planos do Melhor Escolha, é muito fácil. Basta digitar o seu CEP e pronto, você já vai saber quais são as melhores ofertas que estão disponíveis na sua região. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.